Meu nome é Raquel, sou fonoaudióloga aqui do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e neste vídeo eu vou falar sobre presbifagia. O que é presbifagia? É a dificuldade de engolir no idoso. E por que tem essa causa no idoso? Por que acontece isso? Há uma diminuição de força muscular, óssea e de sensibilidade. E como que acontece essa deglutição normal? Antecipatoriamente, nós vemos o alimento e temos vontade de comer. Colocamos esse alimento na boca, mastigamos dos dois lados, a língua empurra esse alimento contra o céu da boca, o céu da boca fecha o nariz para não sair alimento pelo nariz, a garganta ela fecha e eleva e o alimento segue no sistema digestivo. E quais os sinais que acontecem com esse idoso tendo presbifagia? Engasgos frequentes, geralmente com alimentos, líquidos, sensação de alimento parado, demora mais para comer, evita de comer. E quais as dicas que podemos dar para facilitar isso ou evitar diminuir? Comendo devagar, bem sentado, o idoso comendo devagar, mastigando bem. Se caso ele use dentadura, ir ao dentista para ver essa próstata bem adaptada para mastigar bem, engolir devagar, os líquidos devagar, depois que comer, permanecer um pouco sentado ou se houver o hábito de deitar, permanecer com um travesseiro, um apoio alto no mínimo 45 minutos para evitar refluxo, voltar a esse alimento. Caso persista esses sintomas, procurar um fonoaudiólogo ou um médico para um melhor tratamento e diagnóstico. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti